Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mesmo com a diminuição de casos em relação ao ano passado, o Amazonas ainda é o segundo estado do país com maior número de infectados com HIV. E os jovens das zonas norte e leste de Manaus representam o grupo mais preocupante. Uma pontadinha que pode mudar a vida de muitos. O vírus HIV está entre os pesadelos dos órgãos da saúde. Desde 2016, o estado ultrapassa a média nacional de detecção de pessoas infectadas. A Fundação de Medicina Tropical registra todos os dias cerca de 10 casos novos. E olha que o teste não é feito só aqui. Quase todas as unidades de saúde da capital também oferecem. Apesar do teste rápido estar descentralizado, mas ainda falta que a cobertura seja maior, que todas as unidades estejam realizando o teste, não apenas algumas naquelas zonas da cidade, para que as pessoas acessem. Por exemplo, tem gente que não pode fazer o teste, não pode procurar uma unidade no horário comercial. Ela está trabalhando. Então, as unidades de horário estendido, isso aí é muito importante. É, só que por incrível que pareça, houve uma redução de registros esse ano. De janeiro a maio de 2016, 742 casos foram diagnosticados no Amazonas. No mesmo período do ano passado, foram 813 casos. Apesar do Amazonas ter diminuído o índice de HIV em 9%, o estado ainda está no segundo lugar do ranking brasileiro em relação ao número de casos. A zona sul é o local onde há mais infectados. Só que as zonas norte e leste têm preocupado mais. Lá, o número quase dobrou nos últimos dois anos. E são os jovens, de 19 a 24 anos, o grupo mais infectado. Nos primeiros cinco meses, 53 homens jovens de 10 a 19 anos foram infectados. Dos 20 aos 34, foram 371 casos. Para auxiliar esses jovens a passar por essa transição, existem grupos de apoio. O Edson é coordenador da ONG Rede de Amizade e Solidariedade. Para ele, o conhecimento sobre a doença e a conversa são armas contra o preconceito. A gente trabalha levando o trabalho de prevenção, ajudando ele da melhor maneira possível. Aqui dentro da Fundação Emissão Tropical, a gente tem um trabalho que é o grupo de acolhimento. O grupo de acolhimento é justamente para a gente acolher aquelas pessoas que já estão recebendo diagnóstico. Então, as pessoas que estão aqui dentro são pessoas que são voluntárias e pessoas que são HIV positivo. A ONG acolhe muitos jovens e eles falam sobre os problemas, desilusões e até alegrias com essa nova fase da vida. O Leandro é soropositivo, tem 22 anos. Há três anos morava com o namorado. Ele fazia o teste a cada três meses e, mesmo assim, foi infectado pelo ex. Na época foi bem difícil porque eu não tinha o que era o HIV em si, como eu tenho hoje. No início foi tudo ruim porque, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não tem todas as informações do que é o HIV, como é ele em si, na vida toda. Ele procurou ajuda e encontrou o Edson. Hoje, esse jovem quer retribuir e apoia os outros portadores do vírus com o principal, informação. Leandro ainda passa por dificuldades com o tratamento. Isso é normal, mas segue em frente. A vida não acabou. E com a chegada das delegações olímpicas aqui à capital, sete mil pessoas já começaram a atuar na operação de segurança durante os Jogos em Manaus. Desde a chegada de três delegações masculinas, o trabalho é intenso. Ao todo, são sete mil colaboradores de 35 a 50 órgãos que fazem os trabalhos durante o torneio olímpico aqui na capital. E o Centro de Comando e Controle funciona 24 horas por dia para garantir a segurança da cidade e estar preparado para possíveis mudanças nas agendas das delegações. Funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, até o fim dos Jogos. Nós tivemos aí algumas questões pontuais, sim, onde algumas delegações decidem realizar algumas atividades que não estão previstas. E no trânsito, são 180 agentes. O principal desafio é manter a ordem sem parar a cidade. E a cidade vai estar funcionando normalmente. Por conta disso, Manaus Trans estará com atividade especial, trabalhando os principais corredores da cidade, de forma que todas as escoltas das delegações consigam passar no espaço de tempo que eles precisam ter, sem atrapalhar o fluxo da cidade normal. Uma das preocupações é com os imprevistos, mas a expectativa é que quase 100% das ocorrências sejam atendidas. Confira agora os essaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação, com a repórter do portal, Catiúcia Silveira. Boa noite, Marcela. Quatro novos postos de coleta de leite humano foram inaugurados nesta segunda-feira, tendo dois na maternidade anabrada, um em Itacoatiara e outro em Tabatinha. Agora o Amazonas passa a contar com 22 pontos. Nos primeiros sete meses deste ano, mais de 1.100 crianças foram beneficiadas. A seleção da Colômbia treinou na tarde de hoje no estádio do César. Esse é o segundo treino dos colombianos que tem como destaque na seleção o atacante do esporte de Portugal, Théo Gutiérrez, e o atacante do Atlético Nacional, Miguel Borges. A Colômbia joga na próxima quinta-feira contra a Suécia pela fase de grupos nas Olimpíadas. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do seu jornal Amazonas em tempo desta terça-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.